Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal, quem é membro tem acesso a aulas e conteúdo exclusivo, vocês também vão ter acesso a um grupo fechado de alunos, onde eu mando vários desafios bem legais, é só clicar em seja membro e assinar, valeu galera! Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal, Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal, Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal, Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal, Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal, Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal, Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal, Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal,